Fala meus consagrados e minhas consagradas, estou aqui para mais um vídeo de MTG Arena e para trazer para vocês aí um deckzinho muito legal, muito divertido de se jogar que eu vi a lista desse deck primeiramente no grupo de subs lá do Sanduíche um grande camarada, um grande abraço para o meu camarada Sanduíche postaram essa lista lá, eu achei muito interessante é um tipo de lista que vai muito de encontro, estilos de deck, estilos de jogo que eu gosto de jogar e aí eu resolvi testar, fui testando e aprimorando e eu venho trazer para vocês duas listas galera uma um pouco mais cara por assim dizer porque tem várias cartas raras, míticas então provavelmente alguns de vocês que já estão no Magic aí há alguns meses já vão ter a maioria dessas cartas então não vão ter dificuldade de montar mas para a galera que está chegando agora, a galera novata aí que sempre pede pô, queria fazer um deck com um pouco a wildcard, sabe, mais cartas comuns e incomuns eu fiz uma versão budget dele lembrando que esse é um deck totalmente rogue galera, não é deck de metagame embora eu sinceramente tenha gostado muito de jogar eu acabei de jogar aqui umas partidas de teste na ranqueada e eu venci, sei lá, umas 5 partidas seguidas na ranqueada não com deck budget no deck budget eu testei ele no jogo normal e ainda assim o deck performou muito bem por isso eu vou trazer para vocês, mostrar os dois decks agora e jogar uma partida com cada um deles e aí vocês podem meio que montar a build mais apropriada para vocês com as cartas que vocês acharem melhor, beleza? vamos começar pelo deck completinho mesmo com todas as cartas que eu acho que deixa ele mais forte, né? começando aqui pelo principal galera familiar do caldeirão é esse gatinho aqui que toda vez que ele entra em campo de batalha você ganha um ponto de vida e o oponente perde um ponto de vida só que se você sacrificar uma comida você pode devolver ele do cemitério direto para o campo de batalha e por acaso nós temos aí o forno da bruxa que você vira, sacrifica uma criatura e cria uma comida então galera, você faz isso tipo num flip todo turno você conjura o gato você já ganha um de vida e dá um de dano no oponente sacrifica o gato, o gato vai para o cemitério você sacrifica a comida que você gerou com o forno volta o gato então assim, muita gente vai falando nossa, pô, vai sacrificar o gatinho mas você não gosta de gato não, eu amo gatos gato é um dos meus animais favoritos e eu só estou fazendo essa maldade de sacrificar o gato porque a gente vai trazer ele de volta e ele vai ganhar o jogo para a gente fora essas duas cartas que são a máquina do deck são a principal engrenagem aí nós temos várias outras que ajudam muito esse deck a dar mais drenagem de vida, né? primeiro tem o cavaleiro defunto que toda vez que outra criatura entra em campo de batalha cada oponente perde um ponto de vida então a gente vai ficar fazendo essa brincadeira de sacrifica o gato, volta o gato sacrifica o gato, volta o gato o gato está voltando e o oponente está perdendo um de vida do gato e do defunto se a gente tiver celebrante cruel na mesa aí a gente comba maravilhosamente bem, né? por quê? aí a gente vai sacrificar o gato o oponente vai perder um de vida a gente ganha um de vida porque toda vez que uma criatura ou previsual que a gente controla morre o oponente perde um de vida a gente ganha um de vida então, sacrificamos o gato criamos uma comida o oponente já perdeu um a gente ganhou um sacrificamos a comida o gato voltou o oponente perdeu um e a gente ganhou um do gato e vai perder mais um por causa do defunto então, cara esse baralho, meu Deus fora isso há outras duas coisas de engrenagens de sacrifício e que também geram muito valor para o baralho é a sacerdotisa dos deuses esquecidos uma criatura cujo custo 2, 1 barra 2 você vira ela sacrifica outras duas criaturas e qualquer número de jogador alvo perde 2 pontos de vida sacrifica uma criatura e você adiciona 2 manos pretas e compra um card então, isso aqui é... às vezes você vai usar ela para sacrificar um esqueleto da sarjeta por exemplo eu estou usando duas cópias isso é um teste meu que eu estou começando a testar isso agora o esqueleto da sarjeta ele é basicamente uma criatura que você vai botar ali em campo para morrer porque toda vez que ele está no cemitério você pode pagar 2 de vida para devolver ele para sua mão só que você só pode ativar essa habilidade se o oponente perder o ponto de vida nesse turno seu oponente vai perder ponto de vida todos os turnos tudo que você fizer vai fazer o oponente perder ponto de vida e você não precisa nem atacar beleza? então basicamente a sarjeta vai sacrificar o gato em um esqueleto ou dois esqueletos ou o esqueleto em um coletor de dízimo o coletor de dízimo também é uma criatura que eu acho que é muito boa nesse baralho porque além dele ser um pouco agressivo custa o 2, 2, 1 ele tem uma habilidade que no seu turno as mágicas e habilidades que seus oponentes ativam e jogam que não seja de mana custam a mais então isso já dá uma quebrada ali no oponente e ele tem pós-vida 1 ou seja quando ele morre ele coloca uma ficha de espírito essa ficha de espírito é boa tanto pra bater sem ter bloqueio as vezes o oponente não tem nenhuma captura nem com alcance nem com voar então ele tem que tá com um pouquinho ponto de vida ali você bate com o espírito e acaba ou até mesmo a sacerdotisa exagerar valor ela vai sacrificar um coletor e vai criar uma ficha entendeu? essa ficha vai trigar o cavaleiro a morte do coletor vai gerar o trigger o gatilho da celebrante então tudo cara esse deck é tudo sobre sinergia e aí na curva 3 nós temos cartas de um power level assim bem interessante pro baralho o ceifador toda vez que uma criatura sua morre ou ele mesmo você perde um ponto de vida e compra um card isso é muito bom porque as vezes você fica com pouco recurso com o ceifador você consegue comprar mais cards e manter os recursos na sua mão pra fazer todas essas brincadeiras de fazer o pano de perder vida Ginete do Micida é uma carta nova agora de Trono de Eldraine que é simplesmente fantástica recomendo usar pelo menos 3 mas se vocês quiserem usar 4 se tiverem 4 wildcard pra usar vocês podem usar ele na mágica de aventura é uma instantânea onde você paga 3 ele destrói o Planeswalker ou a criatura alvo você perde 2 de vida mas tudo bem você tá matando um Planeswalker ou uma criatura que tá te prejudicando ali e depois você volta ali pro campo de batalha como uma criatura 2, 3 com vínculo com a vida às vezes pra até pegar um pouquinho mais desse gás de que você perdeu desses 2 pontos de vida e aí temos a Ayara primeira de Locktwin que também é agora de Trono de Eldraine ela é uma criatura de custo 3 preto então a gente só tá usando 2 primeiro porque ela é lendária depois que ela tem esse custo aí meio complexo a gente com a queda das últimas coleções a nossa base de mana não tá tão confortável assim pra gente poder abusar tanto dela de 3 manas pretas só que toda vez que outra criatura preta entra no campo de batalha cada oponente perde um ponto de vida a gente ganha um de vida e ela ainda tem a habilidade de virar sacrificar outra criatura preta e comprar um card então mais uma vez essa mecânica de sacrifício vai gerar a habilidade da celebrante cruel a maioria das nossas cartas tirando o coletor de dízimo o resto tudo é preto porque mesmo o cavaleiro e o celebrante eles são preto e branco então conto como criatura preta também ainda nós temos a Tenza Karlov que eu coloquei apenas uma algumas listas que eu vi tinha 2 ou 3 eu coloquei apenas uma porque eu não acho ela tão assim ela quando tem quando ela tá em jogo e você gera os triggers ela é maravilhosa mas quando ela tá na sua mão e você não consegue baixar ela ou você precisa baixar outras coisas antes dela às vezes ela é meio que um empecilho então acho que uma dela é o bastante às vezes você precisa fazer ela às vezes não então vale aí a pena você testar também pra ver se você gosta dela ou não tô testando com uma e dois sorins a Tenza Karlov toda vez que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla fosse desencadeada porque uma criatura morreu você desencadeia uma adicional então ou seja se o coletor de dízimo morrer você vai criar duas fichas ao invés de uma se alguma criatura for morrer ao invés de dar um de dano você vai dar dois de dano e por aí vai vocês entenderam qual é o esquema aqui então Sorin o Sorin basicamente ele vai voltar o menos X dele volta os seus bichos pra mesa basicamente ele volta todas as nossas criaturas tranquilamente com tudo que entra qualquer coisa se precisando usar o mais um dele num momento de urgência dá pra usar ele dá life link pros nossos bichos então se a gente precisar de vida e na base de mana ela tá um pouquinho assim meio tortinho acho que dá pra gente melhorar um pouco 6 planícies e 8 pântanos eu tô usando um castelo de loctwain também pra gerar mais recurso valor né a gente tem 23 terrenos então o castelo de loctwain as vezes a gente joga a mão toda na mesa ele ajuda a gente a continuar comprando e tal então tem um desertos calcinados tem 3 eu usaria 3 eu usaria 4 tempos do silêncio eu não tenho 4 tempos do silêncio não quis fazer mais 3 tempos do silêncio apenas por esse baralho o tempo do silêncio condense da vidência você olha a carta do topo se você quiser você deixa ela lá ou se você não quiser você bota no fundo então poderia ser 4 se vocês tiverem 4 vocês podem usar 3 tempos do silêncio no lugar de desertos calcinados mas se vocês não tiverem usa o deserto calcinado vai ser a mesma coisa vai entrar virado igual o templo só que você ainda ganha um ponto de vida e o saccharacterista infelizmente mais uma carta rara e eu acho que vai essa carta sim tem que ir no deck então se você ainda não tem essas 4 shocklands que é o nome o apelido desse terreno os terrenos que quando entram te causam 2 de dano se você quiser botar ali em pé se você não tiver vale a pena você fazer porque geralmente a base de mana é a mais importante assim pros decks então enfim sem isso nesse baralho eu diria que é um pouco arriscado demais mas se vocês quiserem testar também sem isso aí é com vocês basicamente essa é a pool que eu tô jogando vou testar ela agora com vocês vou mostrar mais ou menos como que funciona só que eu vou mostrar antes a pool budget galera que é basicamente tem eu errei não botei na pool budget eu já achei até estranho essa aqui é a pool budget a pool budget eu tô jogando com 6 cartas raras e mais os 4 terrenos ou seja 10 cartas raras apenas por que 10 cartas raras? ah você pode substituir o safeador da noite? da meia noite? talvez sim acho que se você tiver alguma criatividade aí pra colocar alguma coisa no lugar dele beleza pode substituir agora cara eu não substituiria nem o ginete e nem o sacral ateísta tá? porque são duas cartas pra mim importantíssimas desse deck então acho que no mínimo no mínimo aí 7 ou 8 cartas raras você vai ter que gastar mas pelo amor de Deus são só 7 ou 8 cartas raras no deck de 60 e aí o que a gente vem? tem o familiar que ele é em comum tem o forno que a gente já falou sobre ele o defunto e o celebrante porque são absurdos né? já falei sobre o safeador também tá aí você pode trocar se você não tiver as odd cards pelo menos pra montar e testar o deck mas o que eu vim o que são as outras cartas que eu vim? eu vim com o testemunho da Cassandra que é uma carta comum lá de Guilda de Ravnica porque toda vez que ele morre ele cria uma ficha então ele vai ser muito bom pra gente poder sacrificar ele pra gerar comida pro forno pra ele morrer e a gente dar o trigo da celebrante mas ainda assim ele vai morrer mas deixar o corpo ainda na mesa que é o mesmo caso da impositora a impositora além disso ela tem toque mortífero além disso ela tem toque mortífero que é muito desculpa que é muito bom pra gente poder fazer umas boas defesas boas trocas sei lá um bicho 4-4 do oponente contra um bicho 1-2 que morre e ainda bota uma ficha entendeu? essa ficha quando a impositora morre vai desencadear a habilidade da celebrante o oponente vai perder um de vida você vai ganhar um de vida quando a ficha entra aí desencadeia a habilidade do cavaleiro o oponente vai perder um de vida então o deck é tudo sobre sinergia aí eu botei pontífice impiedosa que ela aqui tá no caso entre aspas entre muitas aspas fazendo o papel da sacerdotisa a sacerdotisa você vira pra sacrificar duas criaturas só que você gera muito valor né? o oponente perde dois de vida sacrifica uma criatura você adiciona duas manas pretas e ainda compra uma carta aqui aí você vai pagar um sacrificar uma criatura pra ela ganhar toque mortífero indestrutível até o final do turno então assim tá muito longe pro level mas é aquilo é a troca que você faz de uma carta rara pra uma carta incomum e temos aí na curva 3 duas ministrantes da obrigação que é custo 3-2-1 quando ela morre ele joga duas fichas de espírito e por último uma vampirinha amigativa que é custo 4-2-3 toda vez que uma criatura sua morre é... na verdade ou é... que outra criatura que você controla morre ela causa um de dano a cada oponente e você ganha um de vida então basicamente é isso vamos pro gameplay agora primeiro com o deck completo lá o deckzinho com mais cartas raras e depois um gameplayzinho com esse deck budget beleza? vamos lá bom encontramos nossa primeira partida contra o Iofis aí né? nosso Felipinho contra o Garrucão olha essa mão não é uma mão que eu gosto porque tem o Forno da Bruxa que é o que eu quero sempre quero o Forno da Bruxa aqui mas eu não tenho minhas criaturas de custo baixo só tenho essa sidotisa que não é o que eu quero sacrificar né? então eu vou me ligar pra buscar uma mão melhor vamos ver se a gente tem sorte de encontrar uma mão melhor tá ok não é tão boa mas ainda assim é totalmente equipável aqui por exemplo o que eu quero encontrar com certeza é o Gato é aqui eu posso acho que pagar dois de vida e já botar o Forno sem problema eu quero encontrar o Gato pra já ficar na brincadeira do Forno da Bruxa mas aqui é legal porque com o Serifador também isso vai dar muita vontade pra gente da gente poder comprar bastante carta já botamos o Coletor de Dízimos aqui e vamos ver contra o que que a gente tá jogando sem dúvida o Coletor de Dízimos a gente só vai sacrificar ele pro Forno ou qualquer outra criatura que não seja o Gato em último caso em caso de tomar uma remoção a gente joga em resposta entendeu? e a gente vê o que faz agora vamos ver o oponente tá pegando bastante pra ler vai devolver ele pra nossa mão o que pra mim também não é tão assim problemático assim eu já vou entrar com o Seifador pra fechar a curva e na volta eu consigo fazer essas duas cartas aqui juntas aparentemente o deck do nosso ponente é o deck mais tempo vamos ver se é mesmo beleza vai querer e o deck provavelmente vai passar aqui na volta a gente pode fazer o seguinte só bater a gente sabe que se ele fizer esse bicho aqui ele não vai poder ele não vai poder bloquear porque ele só bloqueia a criatura com voar e qualquer coisa se ele fizer qualquer coisa de remoção devolver pra mão ele só tá atrasando um pouco o nosso jogo mas nada absurdamente o que eu imaginei ele tomaria 3 então ele tomou 3 acho que vai pagar dois pontos de vista de vista não de vida pra fazer o coletor vamos ver se ele vai entrar com um counter ou se ele vai jogar o caloteiro tá não jogou o counter jogou o degulador assim tanto faz pra ser sincero se bem que ele vai voltar provavelmente voltar pra minha mão o Seifador agora o coletor ainda atrapalha muito o baralho dele resolver sem problema mas o nosso coletor vai entrar em jogo ok e a nossa celebrante cruel também aqui nesse caso fica até ruim o bloco pra ele eu não quero perder meu coletor Dízimo que vai atrapalhar muito o jogo dele mas como eu imaginei ele não vai não vai bater eu vou fazer o meu Seifador será que eu faço Seifador ou será que eu faço eu acho que eu posso fazer o Familiar do Caldeirão Familiar do Caldeirão aqui é bom mesmo se ele for anulado ele vai pro vai pro cemitério eu posso voltar ele fazendo comida a gente já tá aí perdendo bastante vida eu não vou bater eu vou fazer o vou fazer o meu Seifador torcer pra ele não dar counter mas se der counter é a vida vai botar mais o marcador aqui ok botou mais o marcador o bicho dele tá grande mas o bicho dele não vai bater nunca mais na gente né com o Familiar do Caldeirão na mesa vamos ver agora o que que nos espera esse é um jogo de paciência que a gente ganha justamente sem fazer nada né ele não tem como matar nossos bichos ele só tem como voltar nossos bichos pra mão né e aqui é isso todo turno o Forno vai sacrificar o nosso Familiar e o nosso Familiar vai voltar pro jogo porque a gente não tá castando né então talvez se ele tiver alguma coisa que countere habilidade mas assim sendo bem sincero isso não vai salvar muito ele não eu não quero terreno mais eu quero qualquer coisa que não seja terreno então vamos tentar fazer mais um Cavaleiro se ele counterar beleza ele tá trocando recursos mas não tá adiantando em nada o jogo dele perfeito botou um corpo na mesa agora né eu gostaria muito de ter outro Familiar do Caldeirão aqui eu vou botar o outro Forno não tem porque não botar e tudo bem só vamos passar agora porque o Familiar do Caldeirão agora é o nosso Champ Block ele pode bater a vida toda com essa Mística que eu não vou ligar só vou tomar em compensação o Debolador só o Morígeno vai ser totalmente parado pelo nosso Familiarzinho né antes do Block eu sacrifico ele né vai perder mais um de vida o nosso amigo a gente vai perder 3 mas vamos ganhar 1 nós vamos fazer comida e até outra coisa legal que a comida também é recurso né galera gera 3 pontos de vida pra gente então a gente pode inclusive num momento de desespero jogando contra a Monohead essas coisas aí da vida é olha que delícia agora com 2 eu posso fazer isso 2 vezes por turno e aí meu amigo ele entrou num loop triste demais ele deve ter coisas na mão pra fazer obviamente né mas está é isso ele simplesmente desistiu porque viu que essa partida seria impossível de se vencer vamos agora pro deck budget pra gente ver se é tão forte tão bom quanto esse lembrando galera que eu vou jogar se vocês quiserem ver mais jogos com esse deck com todas as cartas raras e meus testes né pra evolução do deck eu vou jogar com esse deck ao vivo nas minhas lives na Twitch então é twitch.tv barra diário planilta de segunda a sexta tá a partida de 9 9 e meia da manhã eu vou jogar com esse deck pra testar e tentar evoluir cada vez mais e subir na ranked com ele agora vamos pro deck budget pra ver se funciona tão bem ou se pelo menos dá pra gente brincar com ele e aí contamos uma partida quanto sincretizam bebo meu Deus que apelido maravilhoso né olha tô ruim no ruim aqui tô ruim no ruim aqui dá pra ficar com essa mão dá pra ficar mas a gente não tem os nossos as nossas melhores cartas né que é o forno alguma coisa que faz os bichos é perder é fazer o forno de perder ganhar vida então eu acho essa mão estranha então como eu não sei quanto que a gente tá jogando nessa mão talvez ela possa não levar a gente a lugar nenhum eu vou me ligar essa aqui já leva a gente a algum lugar eu vou manter as 6 e eu por incrível que pareça galera eu vou botar isso aqui no fundo eu posso me arrepender depois mas eu vou botar como eu tô acostumado já né aqui eu acho que eu posso fazer o forno depois o cavaleiro e depois a testemunha porque aí eu aproveito o máximo do trigger do cavaleiro né de entrar bicho em campo se a gente estiver jogando contra um deck que é muito agressivo que é o caso desse baralho aí que aparentemente o nosso plant tá jogando pode ser que a gente sofra muito e realmente não consiga ganhar né vamos ver boa boa eu também um cavaleiro defunto ele achou que foi bom né eu comprar mais um terreno agora vai ser maravilhoso principalmente se for um terreno preto a gente vai mutar aqui o nosso oporente né porque caguei porque ele achou do nosso jogo se ele achou que foi boa eu só espero que ele não fique demorando muito pra jogar né pra gente poder tentar jogar mais beleza jogou mais um será que ele não vai fazer a segunda mão fez a segunda mão ih rapaz olha aí hein é praticamente uma mirror né olha aí hein conseguimos comprar o que a gente queria então eu vou jogar o ceifador da meia noite já já tem duas criaturas bem fortes no jogo né o que ele precisa agora provavelmente é de um forno da bruxa nossa ele vem com uma versão BR que provavelmente é uma versão bem forte né o problema é que esse cavaleiro é que ele vai receber mais três mas então um dos meus dois bichos vai morrer eu vou dar bloco nos dois um ele vai salvar o outro ele vai perder provavelmente né então vamos ver qual dos minhas dois criaturas ele vai querer perder ok então ele vai destruir o ceifador e vai perder o outro cavaleiro e pra mim é até bom é até justo aqui eu dei mole que eu poderia ter sacrificado o cavaleiro antes do dano né eu iria comprar a mesma carta mas iria fazer um beleza aí a gente comprou a carta que a gente queria né então temos um familiar e aqui oponente você brincou com a gente né tá de sacanagem né oponente tá de sacanagem né oponente vamos ver se a gente consegue jogar mais um jogo aí mais uma vez aquela mão que a gente fica muito em dúvida se vale a pena equipar ou não eu novamente não vou equipar essa mão pelos mesmos motivos daquele outro game que o oponente concedeu pra ver se eu tenho os meus enablers mais rápidos começar com um gatinho na mão é o nosso sonho né de tudo bem não começamos com um gatinho na mão mas em compensação temos vários difuntos e aí a gente dá até pra equipar essa mão que a gente tem pelo menos esse enabler de enabler é aquela carta que a gente quer que faça a nossa sinergia né então o difunto é uma das cartas chaves do nosso baralho as duas principais é o gato e o forno e depois vem o difunto e a sacerdotisa vamos manter 6 por incrível que pareça novamente jogar o pântano pra baixo como a gente começa eu vou começar de planície testemunha caçada e aí eu tenho 3 turnos pra comprar terreno ou qualquer outra coisa hum será que é o oponente tá com jogou mana vermelha é jogou mana vermelha tá com o shield o shield da chandra eu vou botar aqui o difunto e vou bater nele se ele bloquear ele perde um bicho né meio que à toa eu ainda boto outro bicho com lifelink eu saber que ele ainda vai bloquear então tá tranquilo ah eu gostaria de ok provavelmente é o ei tu bem beleza provavelmente é o deck de beleza então é isso então agora eu vou simplesmente botar celebrante não atacar porque agora as coisas eu já vi que ele vai ser muito mais agressivo do que eu né eu tenho que torcer pra ele não baixar um cavalgado um cavalcade enfim esse bicho aí seria muito bom de comprar nossa remoção pra ele aqui ficou ruim né porque daria pra fazer o cavaleiro e ele sempre tivesse mana pra isso aí fica aquela questão né justamente de sem ataque ele provavelmente deve ter o cavalcade agora que aí esse cosmo vai ficar muito grande e aí vai dificultar muito nossa vida mas com a pessoa se ele bater com esses dois bichinhos aqui a gente tem os blocos infinitos pra eles vamos ver será que ele vai é vai dar só pra ele bater de repente bater com esses dois bateu com tudo ok bateu com tudo é porque eu vou dar block aqui o meu bicho vai morrer ele vai perder um de vida com a celebrante tudo bem vou tomar muito dano aqui né cara então esse jogo aqui tá muito ruim pra gente com certeza só um milagre agora aqui pra salvar a gente desse jogo né isso aqui não ajuda muito né não ajuda nem um pouco na verdade eu vou botar mais um cavaleiro eu precisava muito ganhar vida eu acho que eu não vou conseguir ganhar vida o bastante então basicamente esse jogo galera está perdidaça isso aqui acontece um milagre absurdo né o que eu acho muito difícil mesmo que ele não cause nenhum dano em mim já tem dois danos aqui de boa vou a quatro isso também não ajuda muita gente eu precisava matar meus bichos né vamos ver acho que ele da bloc aí é pior pra ele na real não se bem que não que ele pode blocar esses dois dá dois danos aqui em mim eu basicamente perdi o jogo sim esse jogo basicamente está perdido então vamos tentar achar uma terceira partida né esse deck aqui é bem chato só que aquilo eu acredito que se a gente tivesse com o nosso deck não budget a gente conseguiria tranquilamente ganhar esse deck a gente só perdeu pra esse deck porque a gente está com a versão budget então a gente não consegue o sacrifício das nossas criaturas a única coisa que poderia nos salvar aqui agora é se a gente conseguisse comprar aquela nossa carta de custo 222 que paga um sacrifica outro bicho que a gente conseguiria sacrificar os testemunhas os difuntos e ficar ativando a celebrante pra ganhar a vida e sugar a vida dele ou se a gente tivesse o forno mas como a gente não tem nenhum dessas duas cartas só que a gente tem que fazer enable a gente acaba perdendo vamos tentar mais uma para ver se a gente fecha com pelo menos uma vitória completa sem que o oponente conceda para a gente se a Kajiks é nosso próximo oponente vamos ver se a gente tem mais sorte aqui contra ele beleza nossa a gente joga primeiro então a mão perfeita nosso sonho a gente vai manter realmente essa mão está muito 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 boa eu já vou começar vou começar de pântano e familiar que aí se ele não baixou já vejo esse estilo de escoachando já me dá até urticária mas dessa vez aqui a gente tem mais coloque aqui amigo você perdeu seu bicho é isso? ou não vale a pena acho que não vale a pena tem blocos vou pagar dois pontos de vida já e aí eu posso fazer um familiar do caldeirão e um forninho que aí né amigo ups ele já viu que o negócio vai ficar estranho para ele e aí eu posso bloquear ele a vontade aqui sacrificar voltar meu bicho para o jogo ficar ganhando vida vai sem problema vai fazer o lara peste provavelmente iluminar o palco comprou duas outro iluminar o palco e uma montanha muito bom vai querer bater com gente bruto meu turno então a gente já começa a brincadeira sacrifica aqui o gatinho o gatinho vai embora eu crio uma comidinha o gatinho volta a comidinha vai embora ele vai a 16 e eu vou a 18 podia ter comprado uma agora eu vou botar a celebrante ao invés do cavaleiro porque a celebrante aqui ela me dá toda a vantagem do vou agredir ele sem medo vamos ver quanto mais dano ele tomar essa partida mais rápido ele vai ficar de perder o jogo sem medo algum ele provavelmente vai vir com alguma remoção na minha não vai querer bater só tudo bem também vai querer bater em mim pra fazer outro Light Up The Stage mas assim a vida dele já tá já tá indo por água abaixo e olha que a gente só tem duas manas beleza mais dois e aí na volta vai ter Xandra aí complicou beleza agora já fica um pouquinho mais difícil da gente bloquear quer dizer da gente atacar na verdade mas aqui ele já vai a 11 de vida eu acho entendeu ou não eu contei muito mal na real vai a 12 agora se a gente tivesse duas manas brancas eu faria os dois testemunhos mas eu vou fazer o cavaleiro agora e vou deixar a vida passar né porque provavelmente se ele fizer uma Xandra dessa eu vou querer bloquear os vamos ver se ele vai fazer a Xandra vai fazer a Xandra vai botar os elementais provavelmente o que quebrou ele aqui foi que ele não comprou o cavalcade eu acho que ele caçou o deck bastante pra encontrar esse cavalcade que tiraria me tiraria muito do jogo muito rápido beleza resolveu porque ele vai querer matar celebrante provavelmente né e é sem dúvidas a melhor jogada matar celebrante mas eu vou respondê-lo vou responder sacrificando ou virando sacrificando familiar familiarzinho vai morrer ele vai tomar mais um e aí eu volto familiar pra mesa e vai tomar um do familiar e um do cavaleiro e aí né meus amigos isso aqui vai tomar perder mais um agora da celebrante tá com oito de vida amigo e eu só taquei ele uma vez com dois gatos pra vocês terem uma noção agora ele não pode bater se bater eu bloqueio com o defunto aqui tranquilamente posso bloquear esse gêngio bruto também tranquilamente agora nós compramos esse segunda mana agora ele vai tomar aí muito dano né vem comigo pum vai tomar um e vem comigo pum vai tomar outro deixa eu pensar aqui ele ta com três vidas se eu bater com esses três e ele quiser dar double block aqui ele vai a quatro e aí o fono da bruxa faz ele de repente morrer né eu não sei se vale a pena bater com esse menino aqui eu só vou passar só porque no passe aí é dois de dano com o mal terreno vem a vampira e eu ganho na volta mesmo vamos ver ficou difícil aí a gente viu que a gente pegou dois monoheads um foi muito rápido porque a gente não conseguiu o nosso forninho e o outro foi muito rápido pra gente olha lá eu desespero bater um total já jogou a Chandra fora pra fazer o line of the stage que provavelmente o que ele quer agora eu não sei realmente o que ele quer cara pra ser bem sincero pra ser bem sincero eu não sei o que ele quer porque eu acho que nada vai fazer ele voltar pra esse jogo de seis de vida com tanto bicho meu assim na mesa pode pagar pra beleza tu tá na Disney né amigo vou tomar um vou a 21 vou sacrificar um gatinho aqui gatinho aqui morreu gatinho gatinho morreu gatinho voltou gatinho voltou gatinho voltou a comida é vantajosa até contra o monohead por causa disso você não precisa necessariamente usar comida e aí aí é GG aí é só o good game a gente sacrifica o gato vai perder um vai ganhar mais um o aparente é maravilhoso que ele não ele não concedeu será que ele tá maravilhoso com o nosso deck também olha lá isso é isso monohead ele até ele é até bacana ele é até bacana mas quando a gente vem com sacrifício de gatinho meus amigos não tem como eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo se vocês curtiram esse vídeo obviamente deixe um like aí se vocês assistiram até aqui e não forem inscritos no canal clique no botãozinho inscrever-se aí do youtube é muito importante pro meu trabalho de verdade muito importante tá chegando quase a 10 mil inscritos eu tô desde assim final do ano passado já com foco nessa meta de atingir os 10 mil inscritos então vocês ajudam bastante nosso trabalho dessa forma e compartilhem se vocês curtiram esse deck comentem embaixo se vocês tiverem uma build própria de vocês que vocês acham que tem alguma carta que pode entrar nesses dois decks tanto no budget quanto no não budget né deixe a sugestão aí nos comentários vamos trocar uma ideia porque cara eu tô apaixonado por esse baralho e quero tentar melhorar esse baralho cada vez mais pra trazer ele aqui nas lives pra vocês né twitch.tv barra diário planenauta então galera eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo até o final um grande beijo no coração de vocês e até a próxima valeu esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal apoie o canal também ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil e de quebra ainda ganhe diversas recompensas confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planenauta barra diário